Olá pessoal, hoje vou falar-vos de um projeto que eu vou participar durante o mês de novembro. O projeto foi criado pela Cláudia, a mulher que ama livros, e chama-se Ler os Nossos. Qual é o objetivo? O objetivo é ler um livro de um autor português durante o mês de novembro. Eu ainda não sei que autor é que vou ler, mas vou mostrar-vos alguns livros que gostava de ler durante novembro. Sei que não vou ler todos, mas se ler um ou dois já vou ficar muito contente. E os livros vão ser Contos, do Eça de Queiroz, Ensaio sobre a Lucidez, do Sermado, Aprender a Rezar na Era da Técnica, do Gonçalo M. Tavares, Os Contos de Gintónico e Os Novos Contos de Gintónico, do Mário Gricleia, um livro que eu já tenho há imenso tempo, Antídoto, do José Luís Peixoto, Tenho autografado pelo autor, e é um livro que, infelizmente, ainda não li, mas... Já o tenho quase há dez anos, mas ainda não li, e acho que é uma boa desculpa para o ler. E, por último, o Discurso sobre o Filho da Puta, do Alberto Pimenta. Já leram algum destes livros? Também vão participar no projeto? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo!